O governo está planejando desenvolver rica o setor da agricultura e timor. A partir do programa de segurança alimentar, o governo pode recolher os produtos locais da CIRNB durante a comunidade agricultora da CIRNB. Segurança Alimentar é um programa de fornecimento em HANG para a CIRNB implementa o 8º governo constitucional do Centro de Logística Nacional OCNN e o Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos. É a far-se das militares darum institucional do Centro de Logística Nacionalmaybe. O� equals que it is a point que estím Zuko da CIRNB. Os ganиной dos Assuntos Montexas, em composisa de рын bhagos e victimas e introd ponieważ eleventh people can service n safe as info com elefacus de agricultoras. e a gente que não se apoiar, não se apoiar. Produtos locais do que se não tem, ou seja armazen, trabalhadores do que se apoiar, porque a gente não se apoiar produtos do que se apoiar, e a gente não se apoiar em plastica. O sistema de amos é a gente que usa modelos antigos, que usa lavar a gente no material local e a gente que usa a máquina de casa. A gente que tem que fazer a gente que tem que trabalhar para a gente que não se apoiar como maneira de simplesmente estirar capacidade itenia. Eu só fico em pedagogia, só fui etgue em igrecer por estirar a Estado do hotel. B掉ativo como serviço de Rick senhor encerramento. Eu gostaria que Kiaي nombreux a todos para desenvolver o pessoal, eu tendo no time de excel. É um grupo de ruas, um grupo de RMS e de HMS. os serviços no dia, para ter de ficar com a gente. O que você sente a gente, como a gente, a gente tem que fazer produtos locais. Nessa pereja, a gente tem o botão, a gente tem o botão, a gente tem o rai, mas a gente tem, para me dar uma vida. Na Rússia Programa Idania-Mosch, Governo, Rony, Parceria e Sira, criamos Campos de Trabalho e Bote para a Comunidade Sira e para o Bahia Jovem. Juventude Sira sente que só tem o Programa Idania. Música A orgulho teres, mais serviço e afato em CLN, município de Bacau, Ninhã. Para a minha juventude, não tem mais serviço, onde tem mais serviço e afato em Ninhã. Eu quero agradecer a todos os governos, o Estado, onde, hoje, no futuro, para criar Campos de Serviço, para a minha maluco juventude, que eu quero agradecer a todos os governos, onde, hoje, hoje saib, naqu celana, onde, hoje, hoje, nos serviço, onde, hoje, os 우리가 a sujeção da naquilidade e hoje. Música Depois da sua sorte, cam de oração na pastinha, produtos serne, que, hoje, seja a passar para a minha porção, quer dizer, não, cada uma, cozinha, que, hoje e, hoje, quando chile, não, para nunca levar a milagreira e para a minha porção de França. Os governos planos não estavam na agenda se o distribuir o lugar do município de Lima e se identificar onde a Makhaneçã, Aileu, Cova Lima, Viqueque, Lauten, Novo Bonaro, incluindo os tílios e vez de ir à etapa recolher dados na identificação do BITLA-XIRA. O primeiro passo foi procurar produtos locais de Tibor Larantama. E a primeira fase é recolher os tílios e depois distribuir os tílios para o BITLA-XIRA. Ainda não, a gente não recebe os produtos locais. Ainda não recebe os tílios para o BITLA-XIRA. E a dia 21 dezembro de 2021, o governo Lihusi MKE foi lançado o programa de segurança alimentar do município de Lima e do município de Lima, a autoridade local da Comunidade Lubuquida que se sente orgulho e contente tivesse o programa de NEC. Contente. Tantaq sita sangha o tempo, onde nessenei, a uniceira bella a noin, bella a noin, bella a noin boitpot, noi bella a noin to, sai da ma kameni a sentence, ameni persizo, bella a nessenei me senti hans, contente. O programa de saúde é muito importante. mas tem que continuar, a tinta-tinta. O que nós vamos nos fazer, o que nós vamos continuar? Aqui, o programa de segurança alimentar é o seguro não é suficiente, é muito interessante. Eu agradeço pelo governo e agradeço pelo governo para a comunidade. O governo vai continuar com a continuação do município de Nibemaca e o governo tem que ser muito. Obrigado pelo governo e agradeço pelo governo e agradeço a nossa intenção e a nossa obra e agradeço pelo serviço da Nibemaca e isso é muito importante. A gente não tem um emprego que a gente pode fazer. A gente não tem que ter muito dinheiro, mas a gente tem que ter um esforço para o governo e a gente ter um plano de governo para a gente poder fazer a nossa obra a viver para o futuro. Estamos em aldeia Lima. Ela é total beneficiária em ambos. A gente tem um benefício que nos fazemos posto, posto para o município, podejar o cabaia estatal. E aí nós temos uma boa motivação para a comunidade cera. E aí nós temos uma boa motivação para a comunidade. E aí nós temos uma boa motivação para que a gente tenha um esforço para o serviço de uma casa para o governo com a lavagem de produtos deles. Então nós vamos distribuir, nós vamos circular suco na aldeia e aí nós vamos com a comunidade. E aí nós vamos. É uma boa motivação para cuidar da Junta. Vamos. Para cuidar da Junta. A Cuvierna, em 2013, foi um comentário sobre o avançamento. A Cuvierna, a Cuvierna, foi um bom trabalho. A Cuvierna 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 foi um bom trabalho. Depois o Cuvierna foi um bom trabalho. Depois o Bicqueque foi um bom trabalho. Nós promovamos o produto local. Nós estamos aqui com a Cuvierna e aqui. Agora nós estamos promovendo. A C.L.E. é um bom trabalho que nós tivemos. Nós temos um produto local. O governo que está assistindo a atenção em setor agricultura devem responder para a necessidade no setor economia Iharai Lara. Também o programa de segurança alimentar devem ter prioridade em Macax no programa de segurança alimentar. A continuação de cada atinantina. O programa de segurança alimentar devem serên maca Hane sang implementador sosa produtu rai laran produto nasional yetimor laran tomat táo ia armazen tolu neb selen ia ia baukau edilio cela pang natar borat ato bela armazen serif iris riz jonsir neb é fácil fazer o município de Sireneve basic ou fazer o município de comunidade de Sireneve. E ao fim, a gente tem que fazer o município de Sireneve basic, a gente tem que fazer o programa de segurança alimentar e distribuição, e a gente tem que fazer o município de Sireneve. As, o ponto de perto, a gente tem que fazer, mas está ali, toda, o governo que lançou no programa de segurança alimentar. Não é, 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 não é. Em 2022, a segurança alimentar se continua na FATN. Agora, o governo de Sireneve se recupera. A gente tem que fazer o município de Sireneve de Sireneve, a gente tem que fazer o município de Sireneve, O governo continua o programa de segurança alimentar. O governo continua o programa de segurança alimentar. O governo, o ministério, coordenador dos assuntos econômicos, encorazam-nos da comunidade agricultora Sira, a tonofate enriquece-me todos no teu prioridade do setor agricultor. Legenda Adriana Zanotto